E por que de facto ele ressuscitou este Cristo, nós vamos dizer, vamos dizer o quê? Vamos dizer aquilo que se calhar a gente sabe, mas é preciso uns ir empujando os outros. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Reis dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nós nos bendizemos, nós nos adoramos, nós nos glorificamos, nós nos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigénito, Senhor Deus, Correio de Deus, Filho de Deus Pai, vós tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós, vós tirais o pecado do mundo e é a nossa súplica, vós que estáis à direita do Pai, tem piedade de nós, só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor Deus do Universo, que neste dia, pelo vosso Filho Unigénito, vencedor da morte, nos abrisse as portas da eternidade, concedemos que, celebrando a sua unidade da ressurreição do Senhor, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos para a luz da vida, por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus composto na unidade do Espírito Santo. Amém. Eu chamava a Daniela, para ler aqui a primeira leitura. É o que está aqui, Daniela, porque disse que eu fiquei a saber que era você. Leitura dos Atos dos Apóstolos Em aqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse, Vós sabéis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Deus ungiu com o Espírito Santo e com o poder de Jesus de Nazaré, passou fazendo o bem e curando a todos os que eram oprimidos pelo demónio, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez, no país dos judeus e em Jerusalém, e eles mataram-me, suspendendo-me na cruz. Deus ressuscitou ao terceiro dia e permitiu-lhe manifestar-se, não a todo o povo, mas às testemunhas de antemão, designadas por Deus, a nós que comemos e bebemos com ele, depois de ter ressuscitado os mortos. Jesus mandou-nos pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. É de ele que todos os profetas dão o seguinte testemunho. Quem acredita nele, recebe pelo seu nome a remissão dos pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Penso que é a Lúcia, mas se é a Lúcia que estou a pensar é esta aí. É só um minuto, desculpe. Ah, então pronto. Nós, enquanto de facto a nossa salmista que vai rezar o salmo não chega, nós vamos decorar a resposta que a gente vai dar. Este é o dia que o Senhor fez, exaltemos e cantemos de alegria. Este é o dia que o Senhor fez, exaltemos e cantemos de alegria. Dê graças ao Senhor, porque ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Diga a casa de Israel, é eterna a sua misericórdia. Este é o dia que o Senhor fez, exaltemos e cantemos de alegria. A mão do Senhor fez, a mão do Senhor foi magnífica. Não morrerei, mas hei de viver, para anunciar as obras do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez, exaltemos e cantemos de alegria. A pedra que os construtores rejeitaram, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se pedra angular. Tudo isto veio do Senhor, e admirável aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez, exaltemos e cantemos de alegria. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Colonicenses Irmãos, se ressuscitastes com o Cristo, aspirai às coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas do alto e não às da terra, porque vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, também vós vos haveis manifestar com Ele na glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia, Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a Deus. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi de manhãzinha, ainda escuro, ao sepulcro e viu a pedra retirada do sepulcro. Correu então e foi ter com Simão Pedro e com o discípulo predileto de Jesus e disse-lhes, levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Pedro partiu com o outro discípulo e foram ambos ao sepulcro. Corriam os dois juntos, mas o outro discípulo antecipou-se, correndo mais depressa do que Pedro. E chegou primeiro ao sepulcro. Debrossando-se, viu as ligaduras no chão, mas não entrou. Entretanto, chegou também Simão Pedro, que o seguira, entrou no sepulcro, viu as ligaduras no chão e o sonário, que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não com as ligaduras, mas enrolado à parte. Entrou também um outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro. Viu e acreditou. Na verdade, ainda não tinha entendido a Escritura, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dos mortos. Palavra da Salvação. Glória a Vossoe, Senhor. Ora bem, apenas uma palavra acerca desta leitura que eu acabei agora de ler. Já nem falo tanto das outras, porque, entretanto, para não demorar muito tempo. Eu queria ver se, por volta das três e meia, mais coisa e menos coisa. Porque viu o sonário enroladinho ao lado, a coroa de espinhos, mas Jesus lempeu-se. O que é que isto quer dizer? Mas não foi capaz de perceber nada. Até que chegou o João e o que é que ele viu? Ele viu a mesma coisa e diz aqui, ele viu e acreditou. Quer dizer, só ele é que acreditou. Os outros, a Madalena, viu a mesma coisa que a gente vê e o que é que ela disse? Roubaram. O Pedro, mas o que é que quer dizer? Isto para ser um roubo, para estar o lençol tão dobradinho, é porque há aqui qualquer coisa. E só o João é que percebeu-lou. Não, ele não está aqui. Não é porque roubaram, porque é roubo, não. Não deixou o lençol assim todo tão dobradinho. É porque ele o suscitou. Isto para dizer o quê? E agora é aquilo que eu estava a dizer ao princípio. Acho que tem muito a ver com vós. Há duas maneiras de nós lidarmos com os sinais. Há uns que perante este sinal, como a maior parte de vocês está aqui, o ideal é estarmos em casa, porque a gente sabe disso. Por melhores que sejam tratados, não há nada que chegue a casa. Não há nada que chegue a estarmos em casa. Mas, às vezes, há situações em que, devido à nossa vida todos os dias e dos filhos, sabem como é que é muito complicado. E, às vezes, até é preciso ter cuidados especiais que não se têm em casa e que uma pessoa agora também não pode ir para o hospital. Porque para ir para o hospital, para estar nos corredores, para isso não vale a pena. Não é? Para isso não vale a pena. E, então, dizia eu que... Dizia eu que... O quê que é? Agora já me perdi. Na Madalena? Não, não era na Madalena. Agora já estava na outra... Ah, que vocês estão aqui e das duas uma. Ao olhar para isto, tem duas hipóteses. Ou é como a Madalena, como você estava a dizer, e então o que é que a Madalena viu? Roubou. E, então, o que é que é? Viu só o aspecto negativo. Ah, se não está aqui, pronto, é porque realmente deram carro para roubar um corpo. O João é que disse. Viu e acreditou. Eu acho que... O João é que disse.